E experimentando essa belezura aqui, gente, essa maravilha que eu adoro. Eu já comi, gente, muito bom, quase me acabo de comer panetone. E eu já estou aqui, ó, com meu pretinho, né, meu companhias todos os dias. Gente, não estou lá as mais belas, né, pra começar um vídeo, estou meio que descabelada. E ele é de chocolate branco, ai, tudo ele é pra experimentar, meu Deus. Tem muito recheio aqui dentro, gente, muito recheio de chocolate branco. Chega pra escorrer ali no cantinho, ó. Não tem como comer chocotone e não se sujar, né, gente? É impossível. Muito recheio! Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou tomar o meu café da manhã com vocês. Pois é, gente, estou sentada aqui no meu jardim, da sala da minha casa. Estou com a TV ligada, assistindo a minha YouTube favorita. E vou tomar o meu cafezinho aqui no meu jardim. E eu decidi dividir esse café da manhã com vocês, gente, porque eu quero fazer um experimento. Que vai ser experimentando essa belezura aqui, gente. Essa maravilha que eu adoro. Chocotone Maxi. Acho que é Maxi que chama. Ai, gente, isso aqui é tão bom, isso aqui é tão gostosinho. Eu vou... Eu comprei, né, ele. E vou tomar o meu café da manhã agora. E vou dividir com vocês como que ele é. Esse ele realmente é maravilhoso. Que eu acredito que sim. Porque eu já comi os outros sabores dele. Os outros todos, não. Eu já comi o de mousse dele. Que vem com a caixinha, se eu não me engano, a caixinha é lilás. Gente, que tem os sabores aqui. Aqui, ó. Que é o de trunfa. Eu já comi, gente, muito bom. Quase me acabo de comer panetone. Quando o meu esposo me deu o de trunfa. Gente, é muito gostoso. E como esse aqui é... É, acho que é o mesmo. É o mesmo do ano passado que eu comi o chocotone. Da pau duco. Eu acredito que esse também vai ser muito bom. Esse daqui é o de chocolate branco, tá? E eu já estou aqui, ó. Com o meu pretinho. Né? Meu companhia de todos os dias. Tô brincando. Eu adoro café. E eu já estou aqui, né. Que vai me acompanhar com o meu chocotone. E bora lá pro vídeo. Gente, eu não estou lá as mais belas, né. Pra começar um vídeo. Estou meio que descabelada. Acabei de acordar. E os meninos não foram pra escola hoje. Tô falando baixinho pra não acordar eles. Estão todos doentinhos, gente. Aí eu resolvi deixar eles em casa hoje. E eu estou falando baixo pra não despertá-los, né. E vamos lá pro vídeo, né. Então vamos lá. O meu café da manhã hoje vai ser essa belezura aqui. Que é o chocotone maxi. Ou é mixi. Não sei como é que se chama. Nossa, minha roupa é muito assanhada, né. Tudo bem, né. Pra levar. É o chocotone maxi. Ou é mixi. Eu não sei como é que se chama. E ele é de chocolate branco. Ai, tudo ele é pra experimentar. Meu Deus. E ele vem nessa caixinha amarela, né. Com esse bombonzinho aqui em cima. Ele é da Balduco. E ele tem 500 miligramas. 500 miligramas. É muito bom. E ele vem nesses sabores. Que é o de trunfa. Que eu já experimentei. Mas que eu ainda não gravei pra vocês. O de mousse. E o de gotas de chocolate. Eu não gravei. Eu gravei outros sabores pra vocês aqui no canal. Mas eu acho que o de trunfa eu não gravei, não. Mas se eu conseguir comer ele até o final do ano. Eu vou gravar ele também pra vocês, tá bom. E vamos lá experimentar, né, gente. A gente abre aqui embaixo, ó. E o café já tá esfriando. A gente abre aqui embaixo, ó. Puxa aqui. Nossa, que difícil. Nossa, que difícil. Ai, consegui. Gente, o Pedro tá mexendo. Não tem uma corda agora não. A gente vê uma corda bem resistente. Aqui, ó. Ó, gente. Tá toda amassada aqui em cima. Ó. Olha só. Não sei se foi na compra, na hora que eu comprei lá, né. O que eu comprei em mercantil. Veio tudo em sacola. Aqui a caixinha. Vou deixar aqui do lado. Vamos lá. Abre aqui. Ah, que dó. Justo na parte do chocolate branco. Ó, gente. Deu o saquinho todinho, ó. E esse é o panetone. Ó. Vou deixar ele aqui do lado por enquanto. Ó, gente. Nossa. Essa é a melhor parte do chocolate branco ficou aqui dentro. Vamos ver. Pois é. Então vamos lá para o corte. Pra eu falar pra vocês se ele é bacana. Se ele é gostoso mesmo. Ou não. Porque já tá na cara que ele é muito bom, né. Gente, ele tá em cima de uma cadeira pra poder estar na sala assistindo meu TV. Nossa. Gente, ele vem bem caprichado. Ó, essa é uma fatia. Bastante recheio dentro. Nossa, olha só. Ó, bem fofinho. Deixa eu deixar aqui do lado. E por dentro ele é assim, ó. Tem muito recheio aqui dentro, gente. Muito recheio de chocolate branco. Chega tá escorrendo ali no cantinho, ó. E é bem grande, bem pesadinho. Aqui em cima vem bastante lambuzado de chocolate. Mas como tava no saquinho, bagunçou tudo. Mas vem bastante chocolate. Ó. Entendeu? Muito bom. Amei. Agora vamos experimentar mesmo de verdade, né. Ela tá toda suja. Não tem como comer chocolate e não se sujar, né, gente. É impossível. Porque ele vem muito amanteigado. O papelzinho vem todo amanteigado. Então não tem como. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui bem na parte do recheio pra vocês. Pra mim, né, que tem a ideia de como é que é. Não tem como é que é. Não tem como é que é. Amei. Gente, ele é muito bom. A massa é bem macia. Tem bastante chocolate. O chocolate é chocolate puro mesmo. Você sente que é chocolate mesmo derretido. Muito, muito chocolate. Amei. Amei o de trunfa. Foi super aprovado. Esse daqui também. Maravilhoso de chocolate branco. Com certeza eu vou comprar outro até o final do ano. Com certeza. Vou comprar um que eu ainda não tenho gravado aqui no canal pra gravar também pra vocês. Gente, delicioso. O papel vem bastante amanteigado. Vem um papel bem molhadinho. Amei. Gente, um outro detalhe que eu estava esquecendo de passar pra vocês. Ele custou pra mim no valor de 20 reais, 20 reais e 99, uma faixa etária assim. Eu não lembro exatamente quanto que foi, porque eu já comprei ele tem mais ou menos uns 5, 6 dias. E eu estava deixando ele guardadinho pra gravar esse vídeo, né? Estava esperando o momento certo. E eu não lembro o valor dele, gente. Porque eu comprei junto com o meu mercantil, foi muitas outras coisas. Mas ele custou numa faixa etária de 20 reais. 20, 21, 21, 90, 20, 90. Alguma coisinha assim. Tá, gente? Eu comprei, eu achei até um pouquinho caro. Mas porque ainda vai chegar o Natal. Ainda está meio que no auge, né? Da venda. Mas depois que passar o Natal, passar o mês de Dezembro. Gente, esse panetone, ele vai cair muito. E eu vou comprar uns 3 depois que passar o Natal. Esse foi o valor que eu comprei. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir comprar ele mais barato. Quando passar as festas, né? Porque geralmente os preços dos panetones e dos chocotones, eles caem muito. E eu vou gravar mais vídeo aqui pra vocês. E esse foi o vídeo, gente. Tá super aprovado. Super amei. Massa fofinha. Muito delicioso. Muito recheio. Vem recheio dentro. Caprichado. Vem recheio em cima também. Bem caprichado. Massa super macia. Aí tá aprovado em tudo, né? O valor tá nessa faixa etária. Mas com certeza vai cair o preço. E eu vou comprar mais. Com certeza. Bom, gente. Eu vou comer mais uma fatia aqui, né? Porque eu não sou nem besta. E vou tomar mais um pouquinho de café. Olha só, gente. Essa parte veio muito recheio. Muito recheio. Então, as crianças não gostam muito, né? Então eu passo tudo pra dentro. O que vocês acham, gente? Combina com café? Vocês acham que combina no café da manhã? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Vocês acham que combina com café? Combina com suco? Com chá? Com refrigerante? Não sei. Eu acho que super combina com café. Adoro tomar com café. Adoro comer pela manhã. Tem gente que não gosta de comer pela manhã. Gosta de comer mais ou pela tarde. Como lanchinho da tarde, né? Ainda bem não é sempre que a gente come panetone. Panetone só no final do ano. Então aproveita-se essa temporada do ano pra comer a comida que eu adoro. Detalhe, gente. Sempre come panetone com a mão. Acho que não tem como comer panetone com gafo e faca, né? Panetone é muito mais gostoso comendo com a mão. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Vou terminar aqui o meu cafezinho da manhã. Espero muito que vocês tenham gostado. Galera, não esquece de deixar o like de vocês. De avaliar o vídeo pra mim. Se inscreve aí no canal. Se você ainda não for inscrito. Tá bom? Se eu conseguir comprar outros panetone até o final do mês, eu gravo mais vídeo aqui pra vocês. Tá bom? E é isso, gente. Beijinho e até a próxima. Tchau!